Pessoal, vamos falar um pouco aqui do que a gente concluiu nessa segunda? Então tá, ali a gente já feita a baldrâmida, certinho, concretado Deixamos impermeabilizadinha, dei uma acertada no terra aqui, que é um aumento que a gente está fazendo Só que tem uma viga aqui que a gente vai derrubar só depois que a gente travar lá em cima, tá? Então, hoje eu fechei o peitorio, a parte de baixo do vitrô Fiz as caixas ali, ó, da coluna da direita e da esquerda Fiz a caixinha e a contraverga Coloquei uma ferraginha dentro, concretei, ó, a parte de baixo Do peitorio aqui, aqui vai um vitrô de dois metros bem no centro Centralizado aqui, um metro pra lá, um metro pra cá Fiz essa caixa aqui também, ó É uma caixa que eu tenho uma coluna embonecada ali, ó Que vai segurar a viga invertida Vai vir nessa aqui, ó Essa aqui, eu já tô com a caixa já montando aqui Amanhã eu já vou colocar ela no lugar, ó Só que ainda falta assentar o tijolo ali, pessoal Beirando ali Aí vou encher só a coluna Trinta de coluna ali, trinta por quinze Tá, a caixa tá pronta, ó Então amanhã só assentar o tijolo ali, ajeitar, travar ela E... Vou assentar o tijolo amanhã Primeiro, aí depois eu vou assentando esses aqui Até ela dar uma secada Aí na quarta da tarde eu já encaixo ela no lugar certinho, travo ela Pra poder concretar ela aí, ó Essa caixa aí Três... Dá uns... Dois e noventa, mais ou menos de altura ali Tá pronta aqui Só colocar no lugar, depois furar e fazer um travamento De repente eu vou ter que travar ela e vou travar aquela lá, ó Com viga Aí eu fiz as gravatinhas Trapoi duas tábuas de vinte e cinco, né Aí chegou nos cinquenta, a coluna da trinta e cinco, ó Coloquei aí uma viga em pé Travando nas... Nas gravatas aí, ó Lá embaixo eu furei o concreto Que tem uma sapata aqui embaixo, um brócolis Aí eu furei ali, ó Coloquei os ferros de... Três oitavas, ó Prendendo tanto a riba lá como o pé da coluna Tá travadinho Aí, aí aqui eu preguei duas tábuas Escorei aqui Uma viga escorando aí, ó E lá aqui Essa outra aqui eu escorei o pé Embaixo Ali e... Como aqui tem um concreto, ó Eu bati um ferrinho ali em cima Aí ela não abriu Tem um ferrinho bem no cantinho da viga ali Aí ela não veio pra cá Ela é uma viga bem reforçadona Se eu não me engano, acho que ela dá uns dezoito centímetros É sério, dezoito centímetros A viga antiga que tava aqui na obra Aí eu já concretei ela Tá concretadinho Tá concretado ali Amanhã eu vou assentar tijolo ali O que tá faltando Até na altura do vitrônio Os dois e dez Ali e ali Pra mim já fazer a caixa em cima Que é a verde E já ajeitar essa coluna aí Beleza, pessoal? Então tá aí, ó Hoje é A gente tá falando aí sobre a importância De você colocar a contraverde no Na seu vitrônio ali, ó Que é uma parede grande Ela vai dar uma trabalhada, né? Então ela pode ficar fissurando aqui, ó Aí contraverde, tem uma viga embaixo já, né? Contraverde aqui, ó Então já vai segurar pra ela não balançar muito Chacoalhaca, chacoalhaca Ela trabalha, ela trinca Então tá aí, ó Quem gostou aí, ó Do que eu mostrei hoje aí Do meu trabalho de hoje Deixa o like aí, ó Se inscreva aí no canal Fica todo mundo com Deus aí E vamos Vamos superar essa Essa fase difícil Dessa Dessa nossa vida Que tá no momento aí Beleza, pessoal? Fica todo mundo com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau